Falta menos de uma semana para o retorno de uma equipe ponta-crossense em um campeonato brasileiro. Com o duelo programado para sábado 9 de março, o NBPG encara o Black Star de Joinville, aqui mesmo no ginásio Borel. De ouro no adversário, os treinos servem para aprimorar a técnica da equipe. Eu acho que está tudo fluindo bem de acordo com o planejado, a gente tem o grupo todo à disposição, ninguém ficou afastado por lesão nem nada, então todo o trabalho de pré-temporada, pré-deventiva que a gente fez, funcionou legal, a gente agora está fluindo, trabalhando bastante a parte técnica e tática com eles. E o Lobo aposta na força defensiva do time em caras conhecidas, como a do Alamichel, que retornou ao projeto para a disputa do Brasileiro. Visando esse campeonato brasileiro que está tendo, pelo projeto do NBPG também, está crescendo a cada ano, é importante estar voltando, feliz por estar voltando e por estar dando continuidade ao que fiz lá atrás também, de melhorar o projeto e disputar no Brasileiro. Quem foi reintegrado ao grupo de jogadores foi o armador Lucas Duzo. Por outro lado, os pivôs Cássio Rodrigues e Galocha deixaram o projeto para novos desafios. A gente saiu assim, num acordo comum, na saída dos dois, do Cássio e do Galocha, a diretoria, em acordo com eles, optaram pela saída deles. O Lucas, na verdade, nunca deixou de fazer parte do elenco. Ele estava afastado das quadras, mas ele estava treinando, estava fazendo dentro do hall dos atletas. Agora a diretoria acertou com ele o retorno dele para as quadras, é uma peça importante, já tem uma história interessante dentro do projeto. E chega para o... volta... chega não, sempre esteve aí e agora está somando de novo com o grupo. Obrigado. 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 Obrigado.